Você fica remoendo as dores de algo que aconteceu lá no passado? Pois é, sabia que quando você fica toda hora lembrando de algo ruim que te aconteceu, ou algo que te causou sofrimento, na verdade é porque você ainda está conectada com esse sofrimento? E ninguém veio aqui para sofrer. Você tem que pensar que o que passou te serviu de aprendizagem. A gente busca dentro de você por que você atraiu aquele momento. Porque a gente acaba atraindo para a gente algo que não é legal, porque a gente também não está legal por dentro de alguma forma. É como se o universo respondesse de acordo com aquilo que você emite para ele. Então, se algo ruim aconteceu com você lá atrás, pensa, caramba, eu preciso mudar essa vibe para que não aconteça de novo. E não vai ser você remoendo toda hora, lembrando o que você passou, que você vai conseguir se transformar. Pelo contrário, quanto mais você pensa naquilo, mais você está conectado na tal dor. Então, esquece, ficou lá atrás. Tenta nem falar sobre aquilo que aconteceu na sua vida. Bota uma pedra de fato em cima. A gente não veio aqui para sofrer. Então, a gente precisa escolher a alegria e a felicidade. E o momento é agora.